E agora aqui no Canal Ideal a gente retoma a rodada de conversa com os candidatos a vereadores pelo município de Xancherê nessas eleições de 2024. E eu recebo aqui agora no Canal Ideal, Fernanda Oliveira, candidata a vereadora pelo PSDB de Xancherê. Fernanda, gostaria que tu começasse falando agora um pouquinho sobre quais são os pontos que você busca melhorias aqui pro município. Então, boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, né? Nós temos aí algumas ideias, como é a minha primeira vez que estou concorrendo, temos algumas ideias que vamos tentar implementar. A gente sabe que a função do vereador é fiscalização, é legislação e apoiar o executivo. Então a gente tem aí, eu tenho um ponto muito forte que é o fato de ser mulher e torcer para que as mulheres ocupem o lugar delas. A gente precisa de mulheres na política, eu acho que existe essa possibilidade e existe também essa necessidade, principalmente, que as mulheres ocupem o seu lugar, certo? Um segundo ponto que eu bato muito, que quem me conhece sabe disso e tenho sido cobrada com relação a isso, é com relação a animais abandonados. Animais em situação de risco, animais que precisam de abrigo, de alimentação, de medicamento. Isso foi uma coisa que eu sempre fiz, que eu sempre ajudei, que eu sempre gostei. E agora estou tendo a oportunidade de talvez implementar uma melhoria nisso. O nosso prefeito já tem um carinho especial com relação a isso. A gente sabe que tem uma secretaria que cuida disso, mas trabalharmos juntos eu penso que seria uma forma de melhorar esse ponto, certo? Uma outra grande preocupação minha que eu tenho, como professora universitária, que as pessoas chegam para mim já adultas, é o trabalho com as crianças. Fico muito feliz com o trabalho também do prefeito Oscar com relação à educação infantil. Sei que tem disponibilização até de psicólogos nas escolas. Tem um investimento muito forte do município com relação a isso. Mas eu tenho um sonho, a gente sonha, de talvez fazer um trabalho preventivo com as crianças e com os jovens nas escolas, para despertar neles talvez até uma ideia até de política, preparar novas lideranças, mas principalmente saúde mental e conhecimento. Nós precisamos dar para essas crianças e para esses jovens informação. Eu penso que você colocar a informação na mão da pessoa certa é a que vai fazer a diferença daqui a uns anos. A gente não pode pensar em amanhã, né? A gente tem que pensar lá para frente, né? Tem um filho, sobrinho, neto vindo aí e a gente precisa deixar o município ainda melhor. O município está maravilhoso, nós estamos vendo aí as coisas que estão sendo feitas e eu acho que a grande questão da próxima legislatura é apoiar o prefeito, certo? Apoiar o que está sendo feito, porque isso está deixando uma história, está mudando a história de Xancherê, está deixando marca na história e eu acho que a gente pode fazer muito mais ainda. E um último ponto que também é um sonho, que foi uma necessidade que eu percebi, é a questão da transparência na Câmara, transparência de informação. Eu preciso colocar na mão do pessoal, na mão do povo, o que vai ser votado, o que vai ser decidido, o que vai ser escolhido e no dia seguinte como isso foi votado. A gente precisa explicar para o povo que o vereador dele foi lá e votou a respeito de tal situação ou mesmo antes disso que vai ser votado alguma coisa que é de grande interesse dele. Por quê? As pessoas não vão no site procurar. As pessoas não vão procurar. Ou a informação cai na mão delas de maneira muito fácil ou elas não vão procurar. Então, esses são meus grandes sonhos e vai ser por isso que eu vou trabalhar. Perfeito. Agora eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre você. Quem é Fernando Oliveira, para quem não conhece? Então, para quem não me conhece, sou Fernando Oliveira, nascida e criada em Xancherê. Eu me formei aqui, eu trabalho aqui há 25 anos, eu sou advogada. Eu sou professora universitária há 16 anos na UNOESC, aqui em Xancherê. E nesses anos eu construí aí um caminho, né? Deixei um caminho, fui muito envolvida na OAB, na condição de advogado. Eu sempre fui envolvida na gestão da OAB, auxiliando, por muito tempo auxiliando. Participei de várias eleições dentro da diretoria, no conselho estadual e também como presidente. Fui duas vezes presidente da OAB. E tenho muito contato. Eu me considero uma pessoa que sei ouvir. E eu acho que as pessoas estão precisando ser ouvidas. Então, a minha ideia, como vereadora, é ouvir as pessoas e tentar com isso acolhê-las e resolver o problema que elas têm. Perfeito, Fernanda. Agora, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para o eleitor que está assistindo você nesse momento. Então, a primeira mensagem que eu deixo aqui é um pedido de voto, mas principalmente um pedido de confiança. O que eu preciso é que as pessoas confiem no meu nome, confiem na minha história. Eu sou xancherense, eu quero o bem de Xancherê. E a minha ideia é trabalhar junto com o Biazus e com o Martarello para a gente fazer ainda um xancherê muito melhor. Eles precisam de pessoas de bem, de pessoas empenhadas, de pessoas com vontade de trabalhar. Isso eu posso garantir. Aliás, trabalhar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, eu penso que é por isso que eu estou aqui. Eu tenho uma missão para cumprir e eu vou cumprir essa missão. E é por isso que eu preciso do seu voto. Perfeito, pessoal. Essa foi, então, Fernanda Oliveira, candidata a vereadora pelo PSDB daqui de Xancherê. Lembrando que o nosso espaço está disponível para o candidato que tiver interesse em vir aqui falar com seu público.